Bom, deixamos para trás a confusão, aqui a nossa esquerda, para quem vai, sobe para o ponto de Aricanduva, para quem vai para o Marginal E aqui nós seguimos pelo corredor, no finalzinho da Avenida Aricanduva, até acessar a Rádio Auleste Bem, estamos chegando aqui na Rádio Auleste, nós vamos dobrar a esquerda, aproveitar o bloco do ônibus A direita vai para Itaquera, a esquerda nós vamos sentido Braz O sinal já fechou, ainda bem que eu passei, porque cara, complicado Eu vou ficar aqui na borda do ônibus, porque eu estou sem retrovisor lá direito, praticamente, literalmente sem retrovisor Aqui estamos na Rádio Auleste, essa aqui até o centro de São Paulo vai Vim da Rádio Auleste E eu vou na borda do ônibus, porque o que fizer eu faço Ah, não dá para ir para aqui É que na verdade o ônibus vai pegar o corredor Que é destinado a ele Olha quem está ali Estou travado Ali vai a família Zé Piscapé Entrei, já posso? Aqui é complicado Os motores que invadem com o redor de ônibus, aí fica difícil até para a gente andar Agora E aí Aí E aí E aí E aí Obrigado.